Deve mostrar até pra comprovar né, quanto depois Salve galera, 7h40, chegando aqui no distrito de Bezerra, Formosa, município de Formosa Logo depois ali vai vir o JK, também município de Formosa Aqui já dava pra tomar um café, mas vamos parar só mais lá na frente É verdade Serra Bonita, PR0B, muito prazer Esse posto aqui eu acho que tava em construção quando eu tava vindo do Pialê Inaugurado, instalação novinha Nem vi o preço da gasolina 4,29 não, nem o preço lá do DF Neblina pra cá deu uma melhorada Curto JK ali a 35 Logo logo, Rodovia JK Ali ó, distrito JK 33, Vila Boa, 56 Alvorada do Norte, 148 É logo ali O cara tá quase a Dante Ravel Esse aqui né É Aí não tem ninguém Eu coloco os pés pra cima, mas a do Mestre na final BR020, quilômetro 32 32, 32 já é no Goiás E ela começa lá no DF Essa época do ano é legal de viajar pra cá que tá tudo verde É, a gente passa aqui sempre em julho, agosto, que é seco pra caramba Mas também tem sua beleza É quando a gente, no meio da paisagem cinzenta ali, sem pôr aparece os imprensos A gente passa aqui, no meio da paisagem cinzenta ali, sem pôr aparece os imprensos A gente passa aqui, no meio da paisagem cinzenta ali, sem pôr aparece os imprensos A gente passa aqui, na entrada pro Lararas e a moda dos imprensos A gente passa aqui, no meio da paisagem cinzenta ali, sem pôr aparece os imprensos É depois de pedir aquele compadre, sem pôr aparece É 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 Tô precisando fazer isso aqui, viu? Não, não. Você vai pôr cabeça Ela vai ficar perto, vau, você agüenta mal xixi Quando a gente foi, lembra quando a gente foi prendendo aqui com você, Elias, que eu tinha quase dois anos? Sim. A cada duas horas eu tinha que parar, e ele falava, eu lembro, ele parava e eu coloquei ele para fazer. A entrada aqui, a entrada aqui à esquerda, galera, vai para o Hotel Fazenda Araras, que recebe o nome por causa do Buraco das Araras, que é uma caverna grandona que tem aqui próximo à Formosa, o Hotel Fazenda Araras, a gente já foi lá uma vez, é um lugar show de bola. E agora está mais fera ainda. E eu vou bater um racha agora com o carinha que passou aqui me provocando, olha ele aí. Nossa, Camaro Vermelho! Cadê o Yuri para ver? Só que não. Eu não vou passar por esse constrangimento não. O carinha está te provocando, Camaro Vermelho. Só que não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL